Estamos fazendo as análises das lutas que irão acontecer no UFC São Paulo Que terá como luta principal o Jan Blakovic vs Ronaldo Jacaré E vamos falar agora da luta entre o Arley Alves vs Randy Brown Mas antes não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal E ativar o sininho para receber as notificações E deixe esse like aí para nós João Benegal e Barbie O Arley Alves vem de vitória sobre Serginho Moraes Eu estou aí no UFC Rio no meio do ano, no meio do semestre do ano E vai estar enfrentando Randy Brown agora O oponente meio que elevou um pouquinho o nível agora, né? Com certeza eu acho que o Randy Brown vem de uma performance bem surpreendente Em cima do Brian Barbareno Uma luta que eu esperava que se ele fosse ganhar Seria amarrando, fazendo uma luta mais travada Porque ele, para mim, sempre foi só wrestler Essencialmente só isso Mas ele fez uma luta basicamente de trocação Na qual ele foi extremamente bem Inclusive chegando a nocautear um cara que é considerado Um dos mais duráveis da categoria inteira Então assim, foi uma performance realmente espetacular do Randy Brown E do outro lado o Arley também está vindo de uma performance surpreendente Em cima do Serginho Não pela vitória em si, mas pela forma que ele lutou Ele foi muito consciente, soube dosar Soube colocar os golpes com cautela Colocou low kicks, os chutes baixos Machucou bastante a perna do Serginho E só foi nocauteado depois de frustrar bastante o oponente O Serginho estava realmente bravo O Arley não estivesse lutando do jeito certo contra ele Mas só que o Arley estava entrando na mão Constantemente e levando a melhor Essa é uma luta realmente do striker contra o wrestler O Arley tem esse problema do gás Que é uma coisa mais recorrente Mas pela última luta ele pareceu ter melhorado bastante isso Lógico que é difícil controlar o gás Quando você está por baixo de um oponente Mas o Arley tem uma defesa de quedas muito sólida Tem uma guilhotina das melhores Inclusive é o único cara que tem licença Um dos pouquíssimos na verdade Que tem licença do round extra Para puxar oponentes para a guilhotina Eu ia perguntar isso Se o Randy Brown tinha que tomar cuidado com a guilhotina Cara, tem Eu diria que em 95% dos casos Puxar para a guilhotina é besteira Mas o Arley tem uma técnica absurda nessa hora Eu não sei Pois é, inclusive aquela guilhotina Foi assustadora Ele pegou ela do nada Completamente justa E não deixou O Kobe até conseguiu se levantar Ainda preso na guilhotina E não conseguiu se livrar O Arley é realmente assustador dessa posição Deixa eu ver Quantas finalizações? Acho que 3 finalizações no UFC por guilhotina E além disso ele tem uma trocação muito boa também O jogo para mim, para o Randy Brown É tentar pegar timing de low kick Entrar em queda Trabalhar por cima Fazer o Arley Cansar mesmo E Dessa forma E ir controlando a luta Para o Arley É defender as quedas Ameaçar a guilhotina Se pintar a oportunidade Puxar E olha só que eu nunca falo Para os caras puxarem para a guilhotina Se pintar a oportunidade Mas o Arley Pode E eu acho que em pé Ele é melhor também Se ele souber dosar o gás Para mim é a luta toda dele Tomara que seja uma luta muito boa Muito justa A gente quer ver aí Um card não tão muito bom Mas tomara que as lutas entreguem bastante Que a gente possa realmente ter um espetáculo É o que a gente espera Se você concorda aqui com o nosso analista Deixe aqui o seu comentário Se discorda também Não se esqueça Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Para ativar as notificações E deixe de besteira aí Pare de economizar seu dedinho aí Lasca o dedo nesse like aí Que a gente precisa aqui Para fortalecer o canal Um abraço a todos E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo